Em uma indústria de alimentos, a higiene é um dos fatores determinantes para o seu sucesso ou fracasso. Pensar e implementar estratégias levando isso em conta fará com que você tenha cada vez mais aceitação do seu produto e respeito no mercado consumidor. Além disso, terá maior obtenção de lucros, já que o seu produto terá mais tempo de prateleira. Para orientá-los sobre como realizar adequadamente todos os processos ideais de higienização, trazemos até você o curso de higienização nas indústrias de alimentos, que será ministrado pela professora Cristiane Sampaio Fonseca, nutricionista, mestre e doutora em bioquímica. Com ela você estuda as principais regras das boas práticas de fabricação, que são comuns em todas as indústrias de alimentos, independentemente do tipo de alimento produzido. Estuda também sobre as propriedades e características dos resíduos dos alimentos e a natureza das superfícies a serem limpas, já que cada técnica e cada agente de limpeza e sanificação dependem da natureza dos resíduos a serem removidos e do tipo de superfície onde eles estão. Com este curso você vai conhecer em detalhes os agentes de limpeza e sanificação e perceber que cada um é próprio para um tipo de higienização. Vai ver também quais são as características ideais para as instalações e os equipamentos, assim como os vários tipos de higienização existentes, adequados ao equipamento a ser higienizado e à demanda da indústria. A professora Cristiane Fonseca vai mostrar ainda o que fazer antes da higienização para que o processo seja eficiente, o passo a passo da sequência do processo e o que fazer depois para manter a higiene do local. Por fim, você vai aprender a organizar, planejar e executar um programa de higiene, limpeza e sanificação. Estude conosco e torne a sua indústria de alimentos um exemplo de eficiência para todos no mercado onde atua. A capacitação é o primeiro passo para o sucesso. Legenda Adriana Zanotto